No palco, e do lado direito do palco, Carlos, final da batalha de FreeStyle, da escola de dançana, da estrela, DJ Chocolate, Sol do Sol! Quadro, do ida e doyle, cada da, merchantuff, adhesit uma Enão por cima de rua, galera, quem vai para pôr? Guar eu estou bem, deixe SmithBushBushBushBushBushBushBushBushBN E aí e aí e aí, aí aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?